Já que estamos a falar de homenagens, por que não homenagear um dos grandes compositores e um dos grandes intérpretes de sempre, a quem nós, os fadistas, chamamos quase como o pai do fado, especialmente dos fados tradicionais, uma das pessoas que mais desenvolveu aquilo que partiu dos três clássicos, que foi o corrido menor em moraria, e que se chamava Alfredo Marceneiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quanto vários manéis Nos harmónios vão tocando Tudo baila, tudo dança Nosso destino é bailar E até mesmo a doce esperança De um lindo amor se alcança De bailar Nunca se cansa E até mesmo a doce esperança De um lindo amor se alcança De bailar Nunca se cansa Baila o nome de Jesus Em milhões de lábios crentes Num bailado que seduz E as falenas inocentes E as falenas inocentes E com a razão perdida E com a razão perdida Há quem leva a vida inteira A bailar Com a própria vida E com a razão perdida 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 Envolvida em poeira E com a razão perdida Há quem leva a vida inteira A bailar com a própria vida